E falando em tempo seco, não tá fácil morar perto do Distrito Industrial de Restinga. Moradores vizinhos reclamam da poeira que suja as casas e atrapalha a vida de quem trabalha na região. A poeira vem de uma rua sem asfalto. Com o tempo seco, a situação fica ainda pior. O Wagner é proprietário de um lava-jato e agora tem que fazer o serviço dobrado. Lava o carro rapidinho, tá tudo surto de novo. Antes, os caminhões saiam da pedreira que fica logo ali abaixo, percorriam esse trecho e entravam na rodovia Nessor Ferreira, que liga Franca, a cidade de Restinga. Mas a concessionária que administra o trecho montou um ponto de bloqueio. Agora, os veículos percorrem a via paralela, que está sem asfalto, e levantam muita poeira. Esse problema efetivo de uso dessa via, aproximadamente dois anos. São muitas reclamações, praticamente todos os dias a gente recebe reclamações e o sofrimento que eles têm, né? Quanto aos moradores que moram no Alto da Boa Vista, que têm o problema também agora com esse bloqueio, de não poderem transitar com seus veículos no sentido da cidade. Segundo a prefeita de Restinga, Carla Ferracioli, o problema é antigo. O processo administrativo para asfaltar a rua já começou, mas ainda não tem previsão para a obra começar. Já estamos em fase de parcelamento, como será feito, então em breve já teremos asfalto. Quem vai pagar o asfalto são as empresas. Aqui não tem morador, somente empresas. Porque nós iniciamos, né, umas duas reuniões já teve a respeito dessa pavimentação. Então eu não sei o prazo, porque isso depende da empresa, de entrar no fluxo de coronograma deles, de tempo de serviço. E aí eu não sei o prazo, mas garanto que até o começo do ano que vem já deve estar pavimentado. Nós entramos em contato também com a concessionária que é responsável pelo trecho dessa rodovia, a Nestor Ferreira, que foi bloqueado. Mas a gente não teve retorno.